Se ela pede que eu vou pesar ela, ela não tá muito enganada. Eu odeio ela! Eu odeio! Filho! Eu sei que o que a gente fez com você foi muito difícil. Sei que você não pode entender, mas eu quero pedir uma coisa. Sai daqui! Eu não quero te ver! Mãe! Mãe, eu te perdão! Essa bem que poderia ser uma cena de novela ou de um filme digno de exibição em todos os cinemas do país. Mas esses atores são jovens aqui mesmo do Ceará. Moram na comunidade Córrego da Armada, localizada a 10 km do município de Trairi. Nossa equipe percorreu um bom trecho de estrada-carrossal para encontrar esses atores que vêm dando o que falar no município. Com recursos próprios, figurinos, cenários e elaboração de roteiros, eles gravaram pelo celular um filme intitulado Amor de Mãe, o tempo não apaga. Ao postarem na internet, não deu em outra. A publicação atingiu cerca de 10 mil visualizações, um motivo de orgulho para cada um dos envolvidos. Sempre no Dia das Mães, a gente fazia um teatro ao vivo. E nesse ano de 2016, resolvemos fazer gravado. Então a gente, junto à turma, a gente fez esse mini filme, né? Que é 35 minutos, mais ou menos. Detalhe que foi tudo gravado no celular, não é isso? Um celulazinho, pequenininho e editado no tablet. E aí, depois que vocês gravaram o filme, sem muita pretensão de ficarem famosos, vocês editaram no tablet e publicaram no YouTube, é isso? Isso, a gente publicou no YouTube e tem uma página no Trairi News, que é aqui do Trairi, e ele divulgou também para a gente. Todo mundo gostou, só elogio, viu? Apareceu lá. A casa tá tão bonita, né? Não é? Fala nada, vocês que tem. Posso te falar uma coisa? Pode. Você é uma moça muito linda, sabia? E desde aquele momento que eu te vi lá na estádia, não consegui te esquecer. Você é uma moça muito linda também. A gente somos toda a comunidade, né? Aí a gente resolveu convidar os jovens para participar. Até a intenção era de engajar eles na cultura, entendeu? Aí a gente falou com eles. Antes disso a gente construiu a história, né? As falas. E a gente viu com quem era que combinava cada personagem mais. A gente resolveu escolhendo esses aqui, né? Que estão aqui. Ao todo são 16 pessoas. São 16 pessoas. São 12 jovens e 4 crianças que participaram. Não contamos com nenhum tipo de recurso que venha assim de financeiro, de governos, essas coisas. Tudo que a gente precisava, que a gente não tinha, a gente contava com a comunidade. A comunidade... Ah, bacana. Aí a comunidade também ajudou do projeto, foi isso? Exatamente. Ajudou o figurino, ajudou... Tipo, a gente precisava de um carro para gravar, ele levava o carro. Como foi participar do filme? Ah, foi muito bom. Interpretar é ótimo. Não! Vocês não podem fazer isso! Mãe? O que tá acontecendo? Hugo, não faça isso! Por quê? Vocês podem me explicar porque eu não posso fazer isso? Meu filho, pelo amor de Deus, você vai ter que me entender. Por quê? Fala! Vocês são irmãos! Irmãos? Que brincadeira sem graça é essa? Hein? É verdade, Hugo. A Mariana é sua irmã. Ah, mas agora a história mudou completamente de figura. Depois de três meses de muito trabalho no filme, os protagonistas, Viviane, Gerliane, Janai, Luiz Antônio e Cauã, estão colhendo só sucesso e muita fama. Pedidos de selfie, pessoas acenando e inúmeras declarações de admiração. Eles realmente param toda a comunidade quando resolvem dar o ar da graça. Na comunidade, no YouTube, por onde passa, esses meninos são muito famosos. Fez tanto sucesso que veio até a comunidade, a comunidade vizinha aqui do Corvo do Surtado, Esperinha, vieram também. Então não ficou só aqui, né? As comunidades vizinhas também vieram apoiar. Foram passar o filme lá, foram passar lá também, que eles gostaram muito. É um orgulho que a gente tem por ter essas pessoas sempre. Eu cobrava tanto deles. Vocês nunca vão postar na internet nesse filme. Eles ficaram guardando segredo, né? Mas aí agora abriram mão e vai ter muito mais. E não satisfeitos com tanto sucesso, esses jovens talentosos já estão na produção do segundo filme. As filmagens já começaram e estão a todo vapor. Tudo produzido por eles mesmos. Tem até cartaz já espalhado por toda a comunidade do Córrego da Ramada. Tchau, tchau.